Numae, tudo bem com vocês? Eu me chamo V.E. Enatikuna e no vídeo de hoje eu estarei falando sobre a mulher indígena. A mulher indígena ela é mãe, ela tem sentimento. Hoje quando se fala da mulher indígena, nós indígenas sempre somos vistos como seres inferiores. Mas hoje, depois de 519 anos, esse ano de 2019 aconteceu o primeiro encontro de mulheres indígenas do Brasil. Gente, vocês têm noção do que é isso? É o primeiro ato histórico onde as mulheres indígenas saíram de suas bases para ir até Brasília reivindicar os seus direitos, os nossos direitos como mulher indígena. Hoje a mulher indígena ela tá no mercado de trabalho, no branco. Hoje a mulher indígena ela decide falar por si, exigir os seus direitos, porque nós temos o nosso RG, o nosso CPF, a nossa identidade. Então, nós somos brasileiros, nós somos mulheres, nós queremos que respeitem a nossa existência, a nossa ancestralidade. Nós indígenas, nós temos uma educação diferente do povo brasileiro. Nós temos uma cultura, cultura onde a pessoa que não é indígena jamais vai entender. Só vai entender quando você nascer numa aldeia indígena e crescer numa aldeia indígena, como eu fui. Nasci e cresci numa aldeia indígena. A forma de pensar é uma uma forma muito diferente na aldeia. Hoje eu decidi vir morar na cidade, a minha história é longa, mas hoje eu quero falar da mulher indígena. Eu quero falar da mulher indígena. Nós, mulheres indígenas, queremos que a sociedade respeite nós como nós somos, com a nossa cultura, a nossa identidade. Não somos diferentes de vocês, somos iguais 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 a vocês. Só que nós temos a nossa essência, nós temos os nossos rituais, os nossos costumes. Só isso que diferencia nós das outras mulheres da cidade. Então, hoje, dia 5 de setembro, se comemora o Dia Internacional da Mulher. Nós somos a resistência, porque nós somos mães. Do nosso ventre, nós geramos vocês, homens e mulheres. Por isso, exigimos que respeitem toda mulher. Não importa a sua raça, a sua cor, a sua identidade. O importante é respeitar e nunca discriminar a pessoa pela cor, pela raça, pela língua, o que for. Nós somos todos iguais. Parabéns a nós, mulheres indígenas. 519 anos de resistência. Somos a resistência. Somos a resistência. Vamos existir para resistir. Somos a resistência.